Olá pessoal, agora eu vou apresentar uma forma muito prática também de você promover o lifting no seu rosto, na sua pele. Você vai vaporizar o produto, o suplemento polimineral, no seu rosto assim e vai esparramar, espalhar com as mãos, massageando aí o seu rosto. Você pode fazer isso também nos seus braços, no colo, as mulheres aí no colo também, nas pernas, que é muito prático, muito fácil, vai hidratar a sua pele e vai clarear inclusive manchas, amenizar rugas, marca de expressão, pé de galinhas, olheiras, ok? Essa é a dica de hoje, até o próximo vídeo pessoal.